Bom dia, gente! A Isabel, Isabel Almeida, ela fez um comentário no meu outro vídeo, que eu fiz dois vídeos aí sobre a cósmia, né? Que é o cosmos, que é esse que vocês estão vendo aí, que é muito lindo e que é conhecido também como beijo de moça. E o comentário dela, gente, eu achei muito relevante, apesar de não ser uma dica de jardinagem exatamente. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo rapidinho aqui, para compartilhar com vocês o comentário dela, que eu achei muito lindo. Ela comparou essa florzinha, porque ela é uma planta que até em terrenos abandonados, ela aparece e fica linda, chamativa lá. E ela comparou, fez a comparação dessa planta com aquelas pessoas que simplesmente vivem só da graça de Deus, dos cuidados de Deus. Porque são pessoas que vivem abandonadas nas ruas, não comem na hora certa, não tem uma alimentação balanceada, não tem acesso à informação, não tem cuidados médicos, não dormem direito porque não tem uma cama, não tem uma casa, não tem nada. E elas simplesmente, gente, são cuidadas aí por Deus. Então, ela comentou assim, que essas plantinhas são igual aquelas pessoas, elas simplesmente são cuidadas por Deus. E eu achei o comentário muito bonito, muito lindo. E realmente, tem coisas que é só Deus mesmo que tem aí uma explicação para tanta beleza. Porque a gente conhece muitas pessoas extremamente humildes e com coração lindo, igual essa flor.